Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 36 Sob o espelho da própria íris Novo mergulho na própria íris. O volitador como seus olhos. Uma fuga extrema e abençoada, e era o que eu via no espelho do passado. Por alguns segundos era espaço e silêncio. Uma solidão calma que não sofria. Um descanso necessário teria forma no refazimento de todas as energias gastas, tantos sofrimentos e questionamentos esquecidos. Meu corpo girou entre as estrelas que iluminavam aquela noite. Ouviu a voz das meninas, o choro de Si, a risada de Nayara, o grito de Carmen, numa mistura significativa que extrapolava o tempo e a racionalidade humana. Rony tinha mãos conhecidas e sentimentos assombrados. E se concebesse por qual deles era mais feliz optar, não teria dúvida alguma. Ficaria com o amor por duas mulheres e três filhas. Mas como acertar sentir apenas por uma? Eram assim com uma única que não se dividiam em partes. Eram todas as belezas juntas em dois tempos separados. Mas se sentia também entre Rony, Doan. Afinal, quem era ele? Sentiu-se Rony por todo o tempo, mas viveu Doan com muito mais intensidade, se considerar que naquele corpo, a mulher e os problemas foram mais que os seus. Se ninguém neste mundo teve a posição de escolha ou a lembrança dos mundos que pôde viver, por que ele? Teria de ter espelhos tão mágicos na íris, capazes de refletir tudo? Não teria sido prêmio, com certeza. Teria sido mal o bastante para saber que jamais poderia estar eternamente onde desejasse. E, se esquecesse do que vivera de verdade, tudo então seria recomeço sem passado, capaz de reescrever histórias sem explicações. As explicações que exigimos do mundo são tão doídas quanto o que vemos no espelho da própria alma, que nada oculta e nada disfarça dos nossos sentimentos mais reais. Os episódios não nos desequilibram porque são meramente confusos. É que não percebemos, se não em estado livre, que o caminho que é o nosso só terá desvio quando for o melhor.